Olá, meninos e minas! Tudo bem com vocês? Então tá bom, está tudo bem com vocês? Que ótimo comigo aqui, não anda nada bem, porque eu estou um pouco... Ai, pra minha toca... Eu estou um pouco resfriada, sim, eu estou resfriada, mas o canal não pode ficar... O canal não pode ficar sem vídeos aqui, né? Então vamos lá. Gente, eu tenho umas coisinhas pra falar pra vocês aqui, né? E algumas mudancinhas aqui no canal. Mas... Tá? Mas, ignorem essas espinhas aqui, ó. Ignore. Ignore total. Mas é o seguinte, é... O canal vai dar umas transformadas aí, tá? Porque eu vou mudar a capa, o perfil e não sei, talvez até o nome. Mas eu acho que o nome eu não vou mudar o nome, tá? O nome vai ficar Diário e Marcelino, né? Mas é o seguinte, eu estou pensando em mudar os dias que eu estou postando vídeos aqui no canal. Tá? Hoje vai sair... Hoje é segunda-feira, vai sair hoje... Um vídeo. E... E eu quero ajuda de vocês. Vai estar aqui o meu Instagram. Eu quero ajuda de vocês pra votarem qual dia da semana é mais melhor pra vocês e pra mim também, né? Mas é o seguinte, eu estou pensando em fazer vários vídeos de segunda a sexta, como incluindo daily vlog, vídeo normal e vídeos nada a ver, mas... É isso. E outra, é... Também, se vocês querem, vocês aí querem que eu posta vídeo só segunda, quarta e sexta, eu vou usar uma enquete lá no meu Instagram, tá? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. E também eu estou falando de cenário. Vocês estão vendo que eu estou mudando um pouco de cenário, toda hora. Ó, como é que eu estou sentada aqui no colchão. Esse é o colchão... Então, é... Eu vou mudar também o cenário. Aqui em cima, onde que eu estou, era o ex... Era o quarto do meu sobrinho, ex-quarto do meu sobrinho, que ele morou aqui uns tempos com nós. Mas tem dois quartos. Um quarto que é super grande e esse quartinho aqui que... Não sei, tem a parede azul, ó. Tem essa parede azul. Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas tem sofá, tem tudo, ó. Tem sofá ali, ó. Aqui tem sofá, tal. Aqui é um lugar bom, né? Pra fazer vídeos, etc e tal. Mas, vocês sabem que eu não tenho muito... É... Muito, assim, pra... Computador, edição, pra editar o vídeo. Vocês sabem que eu... E eu... Ah, meu Deus. Que eu edito os vídeos aqui no canal, aqui, pelo meu celular. E gravo tudo pelo meu celular. Mas, mais pra frente, primeiro eu quero comprar um tripé. Depois eu quero comprar uma câmera pro. Aquelas câmeras pequenininhas, sabe? E aquela eu acho que eu vou deixar pra fazer daily vlog. E esse celular eu vou deixar só pra editar. Não sei ainda o que vai rolar. Mas terá novidades aqui no canal. Vou trazer gente aqui no canal também. Participações. Vai ter... Eu acho que vai ter charla de... Etc e tal. E quarta-feira agora vai ter uma... Na festa junina de Sorocaba. Pardazaga. Vai ter o show de uma banda... Drop 3. Felizmente, não vai dar pra mim ir. Mas eu vou dia 17. E eu vou fazer daily vlog pra vocês, tá? E eu tô com uma câmera... Não, assim, pode dizer uma câmera boa. Eu tô com uma câmera aqui, mais ou menos. Pra... Pra gravar. E eu tô testando aplicativos de câmera pra gravar também. Eu tô gravando vários vídeos iguais. Tá? Como esse daqui. Mas é isso, pessoal. Se vai ter gostado. Vai rolar várias enquetes. Vai rolar várias enquetes no meu Instagram pra... Preciso de ajuda de vocês. Tá? Então é isso, pessoal. É mais um vídeo assim, sei lá, explicando as coisas, etc. Se você gostou desse comecinho que eu fiz antes aqui do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou tentar também editar várias edições legais aqui pro vídeo. Aqui pro canal, etc e tal. Tá bom? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. É uma segunda-feira. Sem nada pra fazer. Já são 17 e pouco. Quase 5 horas da tarde. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se rolar algumas novidades, etc e tal. Vocês não vão ficar de fora porque vai ter... Eu vou publicar no meu Instagram. E aqui eu vou falar aqui no canal, tá bom? Então é isso. Se você tá gostando do canal, divulguem pra seus familiares, pra sua família, pro seu primo, sua prima, etc e tal. Pra nós poder chegar a 900 inscritos aqui no canal, né? Se chegar a 900 inscritos, eu vou fazer um vídeo especial, etc e tal. E também dia 9 de novembro vai rolar um casamento da minha prima. E eu não sei se eu vou fazer daily vlog ou só fotos com o vídeo, tá bom? Todas essas inquéritos que eu tô falando aqui vai rolar lá no meu Instagram. Vai tá aqui na descrição e aqui aparecendo na tela. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esquece de dar bastante like. Comentar aqui o que você está achando. E... É isso. E ativa o sininho nas notificações, tá bom? E... É isso. Espero que tenham gostado. E a Martina vai ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau.